Flex! E aí até o Correia traz todas as informações. Renato, a movimentação da polícia aqui no bairro Glória, na região noroeste de Belo Horizonte, foi grande após a tentativa de assalto do policial civil. A informação que a gente tem é que o policial aposentado estava saindo de um shopping na avenida Abílio Machado, aqui uma das principais da região, quando foi abordado por dois homens armados. Os dois homens teriam anunciado o assalto, quando então o policial civil reagiu. Nesse ponto aqui do bairro, os moradores viram quando a caminhonete touro desceu essa rua, perseguindo o carro dos criminosos. Nesse ponto, teriam sido feitos disparos e um dos criminosos foi atingido. Mesmo assim, os dois homens conseguiram escapar. Eles saíram correndo do local e ainda não foram localizados. O policial civil pediu reforço e a região foi cercada. Eles roubaram um carro da polícia civil, de um agente da polícia civil. Aí eles vieram atrás e pegou ele aqui na contramão. Eu estava aqui no restaurante, nós estávamos conversando, aí veio o carro vermelho de lá para cá. Cantando o pneu, entrou na contramão. Aí veio a touro também. Na hora que a touro veio, eu falei, gente, o que é isso? O que é essa esquina aqui? É doida. Aí começou os tiros. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois carros chegam à esquina. E a fuga do homem de camisa preta, suspeito de participação no crime. Dá para ver também o susto dos clientes. De um lado e do outro da rua, comerciantes e funcionários das lojas se abrigaram, com medo de serem atingidos pelos tiros. Ficotou os disparos, aí passou um homem de blusa branca correndo aqui com a arma na mão. Não me engano, ele estava baleado até. Foi só um que veio por aqui, porque o outro passou na rua de trás. Várias viaturas cercaram a região. O carro dos suspeitos foi apreendido e a caminhonete do policial liberada. Ele não teve ferimentos. As primeiras informações dão conta de que um dos homens que participou da tentativa de assalto, um homem baleado, já estaria nas mãos da polícia. É, é, ô Tiago, essa hora... Um tomou tiro. É, a informação fica muito desencontrada. É, momento, situação de momento. Foi ainda pouco? Foi ainda pouco. Mas, se não foi preso, será, porque se ele tomou tiro, ele vai ter que dar entrada em alguma unidade de saúde, né? A não ser que ele se vire sozinho, que é muito difícil. E o outro foi o outro, Renato? Ah, o outro, meu filho, vai dar linha. Mas, um dia a casa cai, né, Tiago? Não tem jeito. Agora, é aquela história, né, Tiago? Infelizmente, né, todos nós estamos sujeitos aos pilas, né? O policial aposentado, vivão, conseguiu reagir, é treinado pra isso. Mas foi o verdadeiro, corre, corre, Tiago, gritaria, fuso eu, capeteiro! Você vê que é uma rua movimentada. Luz do dia. A vira marchada. De manhã, cheio de gente, né, o comércio aberto, os caras não respeitam nada, Renato. Não, tal do vagabundo, o cara que é ladrão, pra ele, ó, tanto faz como tanto fez. O cara que é bichão mesmo, ele vai pro arrebento. Mas, um dia, né, a casa cai. Tem aquele contrato, né, Tiago? Qual que é o contrato? Tem uma cláusula bem pequenininha. Letras miudinhas, né? Letras miudinhas. O cara pensa assim, eu quero ser bandido. Aí, o capiroto fala assim, beleza. Assina aqui. Assina aqui. Aí, tem o contrato, sabe qual que é? Qual que é? Pode falar? Pode. Pode falar? Ah, vamos falar bonitinho, então, pra todo mundo? Vamos falar bonitinho pra todo mundo. Meu filho, você tá querendo entrar na vida aí do banditismo? Você quer roubar os outros, hein? Uma hora, tromba. Pega um polícia pela frente. Uma hora, tromba. Ah, Renato, avisa pra ele que tá em casa. Mal. Ah, se é bichão, roubou um, roubou dois, três. Uma hora, meu filho, você vai trombar. E quando trombar, Renato, o que que tá escrito na letra miúda do contrato? Com o capiroto, Renato. O caminho, meus amigos, o destino de quem está na vida louca é um só. Sim, sim, sim. Cadeia, cadeira de rodas ou caixão. E tem o título.